Fala aí, artista, tudo bem? Guitarra corte é boa? Qual é o modelo de guitarra, qual é a marca de guitarra que eu devo começar a tocar? Bom, duas perguntas que eu fiz aqui, supondo que talvez você faça também as mesmas perguntas. Será que é guitarra? Você está querendo comprar uma guitarra para começar a tocar e aí você não sabe qual que eu devo comprar? Será que a guitarra da marca corte é boa? Tem tantas marcas, né? Olha, veja bem, primeiro é o seguinte. Para a primeira pergunta, a guitarra da marca corte é boa? É um instrumento de marca popular, pelo menos aqui no Brasil. Quando eu falo popular, eu estou falando de uma marca que é mais simples, porque top, top mesmo, a gente sabe que é o quê? Fender, Gibson, Ibanez, isso, aquelas que são fabricadas nos Estados Unidos, no Japão. Essas aí são supra-sumo, né? Tem um controle de qualidade muito bom, são caríssimas. Mas existem as versões que são fabricadas na Ásia, na Coreia, na China, na Vietnã, na Vietnã, mas eu não sei, né? Mas acho que tem sim, porque eu tenho um amplificadorzinho aqui que eu fiz até um vídeo e gostei aí no canal, sobre aquele amplificadorzinho da Marcha, o Mini, o Mini é o MS-2R, parece. E aí ele vem do Vietnã, não sei se tem guitarra que vende lá também, ainda não olhei. Então, assim, essa aqui, por exemplo, é uma guitarra da marca corte, tá? Corte, essa é a corte X11. Esse modelo, eu acho que ele saiu de linha, foi fabricado, pelo menos, até 2010. Eu me lembro que eu comprei ali perto de 2010, porque em 2010 eu cheguei a usar numa gravação. E esse aqui não é um modelo popular da corte. É um modelo que é uma marca popular, mas não é um modelo popular da corte. É um modelo mais sofisticado. Na época, foi quase R$ 2.000, foi R$ 1.900 e pouco. Então, assim, é uma guitarra com ponte Fedrose, né? Tem dois captadores duplos da AMG. Então, assim, já são captadores melhores, né? Enfim, por você ter ponte Fedrose, ela tem as travas aqui, né? Tem uma outra tecnologia, né? Tem gente que não gosta de ponte Fedrose, mas eu vou comentar, inclusive, depois, aqui no canal, sobre os cuidados que você precisa ter com esse negócio, tá? Ela tem também aqui, esse modelo tem aqui, você levanta esse potenciódromo e ele te dá um outro tinta. Com o amplificadorzinho que eu tenho aqui, não vai fazer diferença nenhuma, porque ele é muito pequeno e o som não dá para mostrar. Gente, tem um cachorro latindo aqui, desesperado. Eu não sei se você está com raiva de mim do barulho que eu andei fazendo aqui. Mas, enfim, deixa ele para lá e a gente continua. Então, é o seguinte, é uma guitarra. Portanto, não acho que vale a pena você comprar uma guitarra dessa para você treinar, compra uma mais simples, tá? Compra um modelo Stratocasterzinha, aquelas mais simpleszinhas para você treinar, treinar, está aprendendo? Depois que você melhorar, se você puder comprar logo uma Fender, uma Gibson, uma Ibans americana, coisa assim, brava mesmo, aí melhor ainda, né? Mas, eu acho que é isso, se você não puder, você compra uma dessa aqui, que aí é uma intermediária. Mas, assim, é uma guitarrinha legal, cara, eu gosto. Ela tem um time muito bacana quando você puxa esse aqui. Não sei se eu... Aqui eu não consigo mostrar, porque eu já testei e não tem uma resposta legal. Primeiro que o som já não está clean, né? É, aqui a gente não percebe, mas num amplificador maior você percebe um brilho a mais, é muito bonito mesmo. Essa guitarra, fiquei muito satisfeito com ela por conta disso e de outros detalhezinhos, né? O próprio timbre da guitarra é legal. E, enfim... Então, assim, é uma guitarra legal, mas é uma guitarra um pouco cara, da linha popular, das marcas populares, é um pouco cara. Não sei qual foi, qual é o modelo que veio substituindo, mas você pode verificar aí. Uma que tenha ponte de microfinação, que tenha captadores um pouco mais de qualidade, aí você dá uma comparada. Mas não deve estar muito baratinho, não. Até porque o dólar estava em cima. Então, é isso que eu ia falar com você hoje sobre isso. Se você quer treinar, está aprendendo? Compre uma guitarrinha mais baratinha que estiver lá. Coisa simples mesmo, chinês mesmo. Essas coisas assim para treinar no dia a dia, está bom. Só você dá uma olhada, vê se está com o braço empenado. Vê se não tem nada, sei lá, estranho lá, fora dos padrões. E aí você compra e vai treinar. Aí depois você passa para uma coisa mais legal. Tudo bem? Era isso que eu queria falar com você hoje. Um grande abraço. Compartilhe esse vídeo aí, por favor. Valeu, um grande abraço.